Gelford, é mais um hit Ei! Hã? Sete minutos? O homem mais forte do universo! Quanto mais duro eu treinar Quanto mais forte eu vou ficar Diga quem pode me parar Vou lutar Meu orgulho sempre esteve Acima do peito muitas vezes Muito antes deles me dizeram Que essa personalidade ia mudar Oi eu sou o Goku Ser o mais forte de todos sempre foi minha meta O líder dos guerreiros e um defensor da terra Treinando pra poder, aumenta meu poder Meu compromisso é sempre vencer Que eles juntem as esferas, treinem poeiras e eras E me enfrentem achando que eu serei o perdedor Minhas lutas são como guerras e no fim de todas elas eu penso pois meu instinto é superior Nesse torneio do poder nós não podemos perder O destino está em nossas mãos Esse é o caminho certo Esse é o caminho certo pra todo mundo defender E nosa terra viver Um de nós tem que ser O homem mais forte do universo Quando for a hora eu vou lutar Gritar Kamehameha Não me importo de morrer se for fazendo o que é certo Eu sou o Goku Eu sou o Goku Homem mais forte do universo Você não me conhece Então não me teste E pra quem se mete Final Flash Sabe alguém pra mim Sabe alguém pra mim Vocês não passam de insetos Eu sou o Vedito Homem mais forte do universo Você tá falando com o príncipe Então respeita Quando você sente meu que abaixa a cabeça Se não quer ser pulverizado Não me enfrente Vocês são um bando de insetos insolentes Hoje a terra treme Meu inimigo teme Porque ele nunca tinha visto um oponente Então frio O universo sente Quando tão na minha frente Que meu orgulho e meu poder São muito mais de oito mil Meu coração é puro Pura maldade Só eu sei pelo que passei Pra acabar assim Só por mim que eu luto Não pela humanidade Foi assim que eu me tornei Um Deus super Saiyajin Quando for a hora eu vou lutar Gritar Kamehameha Não me importo de morrer Se for fazendo o que é certo Eu sou o Goku Homem mais forte do universo Você não me conhece Então não me teste E pra quem se mete Final Flash Sabe o que pra mim Vocês não passam de insetos Eu sou o verdito Homem mais forte do universo Sete minutos Nerd Tudo está em minhas mãos Mas quando não foi assim E essa missão Depende somente de mim E eu vou Provar que eu tô certo Porque eu sou Homem mais forte do universo E eu vou A dor é treinar, mais forte eu vou ficar, que alguém pode me parar, eu vou lutar No olho sempre esteve, acima do peito muitas vezes, oito antes deles me disserem, que essa personalidade ia mudar Quando for a hora eu vou lutar, gritar, Kamehameha Não me importo de morrer se vou fazendo o que é certo, eu sou o Goku, homem mais forte do universo Cê não me conhece, então não me teste, e pra quem se mete, Final Flash Saiba que pra mim vocês não passam de insetos, eu sou o Vegeta, homem mais forte do universo